hot dog burrito quer dizer nossa é muito um hot dog isso parece na real um negócio com chocolate né velho nossa calma, quem vai fazer o que? cocô? euoooooooooo ei, eu não sou mais velha porque meu boneco mudou eu não to mais velho agora eu sou um cara careca velho nossa eu to muito triste eu to muito triste você é o Marcelo Tasso velho eu não consigo mais velho eu to perdido agora eu já coloquei aqui ó, só mandar as coisas pra mim vai lá lá em cima acho que eu to esperando ficar pronta as coisas ai, tira isso ai as tortilhas ta no prato, coloca mais uma tortilha ai eu to confuso que eu não sou mais a velha tá, obrigado viu eu to confuso não, não vai dar certo eu preciso cozinhar alguma coisa aqui vamos passar o arroz, quem vai cozinhar o arroz manda o arroz ai, eu to esperando pode deixar que eu cozinho, eu faço, eu faço eu cuido do arroz 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 não, ninguém cruzou o arroz o Alan parece o Gordon Ramsay ó, já vou deixar o arroz aqui do celular eu acho que é uma matéria da faculdade de gastronomia é gritar que nem o Gordon Ramsay não sei se vocês perceberam, mas o tempo ta infinito opa, eeeeee, vão comemorar agora, junta mais, junta mais nossa, começou agora o tempo aaaaah, será que a gente pode fazer mistoamplasse antes? é verdade sempre foi assim? não sei, falta arroz nesse prato aqui, vai, só levar, só levar, só levar eu coloquei, vou lavar o braço puta merda, caí bicho gente, vou lavar os braços ah mano, eu to com saudade da minha velha que isso você é milfe mano, ta até uma panela agora porque o cappuccino cai com a outra eu to tentando fazer as coisas, para de jogar a tortilha para o teu cotelado cara calma, eu preciso de cogumelo caralho o Alan ta zoando, o Alan ta zoando eu não to zoando, eu sou o único que trabalhando aqui é o tanto de pedido que a gente tem mano, para de arremessar a tortilha mais arroz prontos, dois arroz prontos que, que, que oh buxelha ó, dois cogumelos prontos aqui o arroz ta muito rápido velho, o arroz ta muito rápido eu já to levando os cogumelos, to levando os cogumelos não só entregar um, só entregar um, só entregar um, leva o outro lá e traz de volta arroz ta muito rápido velho olha lá, dois arroz coloca aqui, coloca aqui que eu levo olha arroz, olha arroz, arroz ta indo muito bem bota, 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 bota mais arroz, mais arroz pronto vou lavar o prato, vou lavar o prato quem que ta pegando arroz aqui também? derrubei mesmo alguém me derrubou porque o maluco ta pegando arroz e quem cuida do arroz sou eu quem cuida do arroz sou eu eu derrubei o maluco que vai pegar meu arroz velho sacanagem com a minha cara tem dois arroz prontos aqui gente, é só pegar eu vou lavar o prato só entregar então pronto ta precisando de que? cogu, cogu, cogu só pegar o arroz vou pegar esse, essa carne aqui vou pegar esse arroz agora volta só a tortilha não está no papel viu já fiz um prato ai desculpa mas jogava gente cadê minha frigideira de preferência? ah ta do meu lado ai deu cego ta dois cogumelos saindo dois cogumelos saindo mais um arroz pronto mais dois arroz prontos leve trás de volta alguém caiu com a minha frigideira ele é o ratinho entendeu nigerinho ele podia não falar ele podia ficar quieto né o resto é da larga é só colocar um negocinho aqui cara o arroz está pronto aqui velho porque você está ganhando meus arrozes why you bully me? meu Deus do céu mano se tu precisa de cogumelos você pede que eu te jogo é a última vez você não jogou acabei de fazer é porque você não pediu né campeão nossa eu estou jogando muito mais campeão na verdade ah é campeão? ah é joguei o campeão tem carne tem carne calma não vou jogar não vou botar no prato vai 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 leva 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 mais um arroz pronto pessoal vai ta pronto o cogumelo pronto aqui puta passei reto o cogumelo pronto aqui só pegar cogumelo pronto aqui só pegar mais um arroz pegue arroz mais um arroz pronto aqui pessoal estou fazendo de carne agora Cogumelo pronto aqui também estou gostando estou gostando vai acabar um pedido ali Pedido de carne, pedido de carne, preciso de uma carne pronta. Atenção no pedido, arroz pronto, arroz está sempre pronto. Carne saindo, carne saindo. Cogumelo no prato aqui embaixo, só montar, só montar. Carne saindo, carne saindo. Acaba de soltar meu arroz. A gente perdeu um pedido. Para de mexer no meu arroz, cara! Carne aqui embaixo, carne aqui embaixo, carne aqui embaixo. Tira esse macaco da minha cozinha! Meu Deus, cara, não consegue montar um prato, velho! Eu estou mandando tudo certinho aqui até agora. Ah, vou colocar uma tortilha e vou entregar. 20 segundos, 20 segundos. Obrigado, 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 macaco! Eu estou parado esperando ter colocado. Aham! Estão empurrando. Sai do meu arroz, macaco! Cacete, velho! Sai daqui! Esse macaco está dando problema, velho! Esse macaco está dando problema, velho! É, o macaco... Eu quero pegar o prato! Está aí a frigideira, seu porra! Nossa, velho, esse macaco... O macaco tentando entregar a frigideira! O macaco foi para a lua e não é capaz de cozinhar direito, velho! O espaço, sei lá, para onde é que ele foi. Ele foi para lá! Não foi, talvez! Nossa, mano! Ah, eu queria liberar mais alguém, mas não estou liberando ninguém! Que merda, velho! É, porra! Eu também não libero ninguém! Luiz jogou mal nesse! Cala a boca! Pelo menos não sou só eu que não libero nada! Caputino! Que isso? Ele está rindo sozinho! Ah! Ele está rindo eterno! Número um novo? Boa! Kevin 3! Kevin 3! Kevin 3! Kevin 3! 340, hein! A gente não vai conseguir! Vamos lá, pessoal! Eu confio que a gente vai conseguir! Ah, não! A gente não vai conseguir mesmo! É tão ruim aqui que eu não quero mais! Ah, não! Caputino! O vejão sabe fazer esse! Como assim? Ah! O que que tem que fazer? O que que tem que fazer? Ah, tá, 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 tá! Calma! Gente, cadê? Eu buguei! Cadê os pedidos? Ah! Elevator! Como levanta o elevador? Como levanta o elevador? Alguém tem que ficar em cima! Alguém tem que ficar em cima arremessando as coisas! Me dá uma farinha! Preciso de coisa para cortar! Preciso de coisa para cortar! Eu vou bater as coisas! Tá, é o cara que tem que jogar! É o cara de cima! Meu Deus! Esse daqui já quebrou! Me dá aqui! Já dá restart aí! Já deu errado! Tem um feto no teto! Olha, não me xinga! Tá! Eu fiz... Eu não sabia! Joguei camarão aí! Ó, peixe mais camarão! Não! Deixa não! Deixa no elevador! Deixa no elevador! Ah! Inteligente! Rapaziada, eu preciso de cenoura! Pelo amor de Deus! Eu preciso de coisa para cozinhar aqui, gente! Ó, vamos botar... Esse daqui vai ter que... Vai ter que jogar tudo no elevador! Eu também acho! Vai ter que jogar tudo no elevador! O que você pisar, você pega! Toma! Joguei peixe! Tá, calma! O peixe é puro, né? Mas o peixe não frita aqui em cima, caralho! É ali em cima! Não é aqui embaixo! Ai, meu Deus do céu! Estou esperando alguma coisa aqui! É boa! Obrigado, Alan! Obrigado! Porque está difícil! Mano, para de ficar jogando coisa! Ó, eu vou ficar em cima cortando! Eu vou precisar das coisas! Tá, tá, tá! Eu vou pedindo as coisas ou mandando! É em cima que cozinha! É em cima que cozinha! Tá, ok! Eu fico na estufa, então lá! Tá, então eu vou pedindo coisa para cortar! Eu vou pedindo coisa para cortar! Já manda um peixe só para eu cozinhar aqui! Pera! Tá, eu preciso de farinha aqui embaixo! Alguém precisa jogar farinha aqui embaixo! Eu vou precisar de camarão e peixe! Camarão e peixe! Um peixe! Camarão em cima! Camarão em cima! Oh, meu Deus! Dá-me a farinha! Estou mandando! Estou mandando! Perfeito, perfeito! Não! Tá! Eu vou mandar! Vou mandar! Tá bom de farinha! Tá bom de farinha! Nossa, eu vou ter que fazer muita coisa aqui! O camarão é aqui embaixo, cortado! Manda o camarão cortar aqui embaixo! Ó, já tem uma carne e uma cenoura ali que já mandei, ó! Já mandei aí! Peguei uma carne! Estou cortando a carne aqui em cima! A carne aqui em cima! Vai ter mais uma carne que vai pensar! A carne aqui embaixo! A carne aqui embaixo! Não é em cima não! É embaixo! É embaixo! Manda essa carne embaixo! Manda a carne aí para cá! Oh, vixi! Essa carne para cá! Puta merda! O vixi não consegue trabalhar mesmo! A cenoura para baixo! A cenoura para baixo! Ah, velho! Eu tô passando mal mesmo! Eu tô percebendo! Mano, você consegue... Ah, presta atenção aqui, ó! Mas não dá, velho! Ou o vixi me ajuda ou eu ajudo ele! Mas quem mandou essa carne aqui, velho! Fui eu, porque eu achei que fosse aqui em cima! Onde tem lixo? Onde tem lixo? A carne aí para baixo! A carne aí para baixo! Acabou! Esse daqui acabou! Vai dar certo! Vai dar certo! Preciso de um peixe! Preciso de um peixe! Botei para cozinhar lá, velho! Por que que o vixi estava de baixo? Não precisa de carne! Então, é muita coisa! Eu entreguei um peixe! Porque eu falei que tinha um peixe! E vocês não ouviram! Porque só tava reclamando de mim! Droga! Eu não aguento mais! Vou lá lavar o prato, vou lá... Eu quero lavar o prato, porra! Porra! Só reclamo de mim e não vê que eu tô fazendo as coisas aqui também, velho! A gente entregou alguma coisa, afinal? Aqui e pra cá! Ó, a cenoura tá cozinhando de cenoura ali! Aí, ó! Camarão aí para baixo! De carne já vai sair para cozinhar! Vou lavar pratos! Ó, de carne cozinhando aqui também, ó! Só entregar! Só entregar! Preciso de farinha aqui embaixo, se possível! Ó, tem muita coisa! Tem que ser uma carne! Tem que ser uma carne! Tem que ser uma carne! Meu Deus do céu, mano! Na moral, desisto! Tem que ser uma carne! Tem que ser uma carne! Tem que ser uma carne! A carne tá aqui! A carne tá aqui! Preciso de mais um prato! Eu vou levar lá a cenoura! Tem duas coisas prontas! Tem duas coisas prontas! Ah! Deixa eu entregar! Nossa, eu só vi ali o rolê, hein! Vai lá, mais carne! Mais carne! Quem entregou duas farinhas batidas? Quem entregou duas farinhas batidas? Não, não! Quem bateu duas farinhas juntas, velho! Olha! O Alan bateu duas farinhas! Olha! Vai dar só uma farinha! Tô levando o prato sujo pra lavar! Vou lavar o prato! Tem um só de carne que a gente vai perder, hein! Só de carne sai! Desce lá que eu lavo! 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 Ó, só de carne tá aqui cozinhando! Tá, tem camarão aí ou preciso de mais um? Preciso de mais um, né? Senhora! Não, peixe aqui em cima, cara! Eu sou burro demais! Peixe lá em cima, seu burro! Ó, tá quase pronto ali! Nossa! Nossa! Eu acertei o peixe certo! Tem muita coisa pronta aqui! Tem muita coisa pronta aqui! Tem muita coisa pronta aqui! Vai! Ó, só vai implantar! Só vai implantar! Só vai implantar! Vambora! Vambora! Tô indo pegar o prato! Tô indo pegar o prato pra entregar, velho! Ó, toma a farinha! Ah, pega o de camarão e bota pra fritar! Deixa! Ninguém pegou! Foda-se! Vai! Prato! 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 Mas deu bom, deu bom, a gente fez bastante ponto, velho. Fez, não, foi bom, 723 tá ótimo. Nossa, 323. Tá ótimo, jogo demais. A gente começou muito mal e a gente conseguiu fazer 3 trilhos, não dava nem pra acreditar, mas tudo bem. Ai, mano, eu liberei a... não sei quem é. Que? Liberou? Não, eu não liberei ninguém, liberei não, eu liberei o cara pra entrar aqui no... Eu não liberei nada. Ah, ele lembrou, ele não liberou. É, eu lembrei, lembrei, lembrei que dá pra liberar. É. Desculpa pelo rejo, viu? É, desculpa aí quem eu ofendi durante a partida, que foi o Alan. Você vê, meu trabalho tava sendo tão bem executado que ninguém falou de mim. É, porque tava meio inútil ali. Vamo lá, vamo lá. Inútil, eu tava cortando e entregando prato. Desculpa, desculpa, eu não quero ofender ninguém aqui, desculpa, Luísa. Tava entregando, mano, tava cortando. Gente, esse daqui eu acho que é aquele difícil, vocês lembram? Não, é, 5x2 aqui. Tá. É o 2x5. Bom, eu trabalho, tá, é tudo no arremesso, arroz, quem trabalha o arroz? Eu corto, eu corto, eu corto daqui o meu trabalho. É o mesmo, eu trabalho no arroz. Manda as tortilhas. Só coloca as tortilhas na parada. Tá calma, quem precisa ali? Frango. Eu vou cuidar das tortilhas. Eu vou... Mas o frango tem que cortar. Tem que mandar o frango pra ali pra cortar. E daí pra cortar tem que vir pra cá. Manda pra esquerda esquerda esquerda. Ah, muito legal. Olha só. Mandei frango. Frango é pra cá, né? Mandei frango... Não, velho. Você tem que cortar o frango pra mandar o frango, né, velho? Como é que você vai mandar o frango com osso, velho? Tá, tem uma tortilha com arroz aqui já. Cortei o frango. Você pode botar os frangos pra fritar ou tá difícil? É que tá difícil porque o pessoal não manda a porra do frango, daí eu não consigo fazer o frango, né? Dois pratos de carne. Mandei mais um frango. Pode parar com o frango. É só fritar os frangos e colocar naquelas duas tortilhas lá. As tortilhas já tá tudo colocadas. Mantenha os pratos ali então. É, mantém aqui comigo. Eu preciso de carne. É... O que que precisa? Manda mais frango cortado, mais carne cortada, carne cortada. Trabalhei bem agora, hein? Mandou muito. Tem... Preciso de arroz. Preciso de arroz. Arroz tá pronto. Ah, vai queimar! Não jogue isso na minha mão! Meu Deus! Meu Deus. O arroz tá pronto. Onde precisa de arroz? Em um anil que tá sem. Um aí que tá sem. Boa, tem dois aqui de frango pronto pra entregar. Tem mais um arroz saindo. Tem uma frigideira ali que eu vou pegar, tá? Tranquilo. Ai, meu, me deu uma felicidade muito grande agora. Não precisa mais de frango por enquanto. Só carne. Tudo bom ficar feliz do nada. Se puder devolver minhas... Ih, então. Caralho, eu fiquei feliz, mano. Me deu um acesso de felicidade. Vocês sabem como é isso? Então, eu já tô mandando bem aqui. Já entreguei três pratos aqui. Só lavar, só lavar. Boa. Eu nunca tive isso. Eu sou só triste mesmo o tempo todo. Fiquei feliz do nada, mano. É mó legal isso. Que? Que? Pega, pega... Mandei mais carne. Relaxa, relaxa. Prato lavando aqui. Pega os pratos aqui, alguém. Vou pegar mais um aqui, ó. Preciso de um frango. Pega os pratos, ninte pratos. Os pratos estão com arroz. Tem muita coisa ali pronta, gente. Olha lá. Minhas panelas estão tudo prontas. Uma tortilha, uma tortilha, uma tortilha. Trabalha na montagem. Tortilha, a tortilha. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau. Minha frigideira, polishop que não gruda. Não, velho. O cara perdeu mesmo, na moral. O cara perdeu minha frigideira. Odeio o Luiz. Ah, velho. O ratinho me empurrou lá pra baixo, velho. Joga o frango, joga o frango aqui pra mim, joga o frango cortado. Olha a carne aí, ó. Mano uma tortilha ali. Tem uma carne pronta lá no chão, lá que ninguém fez nada. Tá? Eu ia falar isso. Pronto, voltei com arroz ali, foda-se. Já tá pronto. Pega a frigidada. Nossa, eu joguei com uma grosseria, velho. Calma, calma, deixa eu passar aqui que eu tô com o brato pronto. Gente, pelo amor de Deus, cadê os pratos? Cadê os pratos? Ó, tem um pronto aqui, eu vou mandar lá. Cadê a montagem? Cadê a linha de produção? Cadê a linha de produção? Vai sair mais carninha e franguinho, vai sair mais carninha e franguinho. Ó, toma a sua frigideira aqui, ó. Obrigado, né? Tava demorando. Ó, vai ter arroz aqui, hein? Prepara. Ó, prato com arroz aqui, ó. Foi, foi. Prato com arroz aqui, ó, outro. Manda, manda carne e frango cortado. Tá ali, prato com arroz. Ai, me derrubou! Puta que pariu, brother. Corta esse frango aqui pra mim, corta essa carninha aqui pra mim. Gente, pelo amor de Deus, cadê os pratos? Não, você corta, né? Não, não conta aí, gente. Ô, meu Deus do céu. Corta, manda pra mim. Tortilha, não manda tortilha, aí perde o negócio. É, Bruno. Dois pratos com arroz na mão aqui. Manda aí, manda, manda. Tô colocando, ó, tem um aqui, ó. Tem dois pratos com rice aqui, perfect, man. Perfect, man. Bota as tortilhas. Come on, guys. Pode mandar aí alguma coisa, pode mandar aí. Tô falando a maior tempo que eu preciso de tortilha. Tortilha tá aqui, enfiei no tu. Enfiei no prato, vai, vai, vai. É só pegar aqui, ó. Meu Deus. Cara! Foi ruim, foi ruim. Não, foi bom. Boa! Nossa, foi bom. Nice, velho. Meu Deus. Perfeito, perfeito, perfeito. A voz do Caputino é do Pelps, nem um pouco. Nada a ver. Nem um pouco mesmo. É, nada a ver. Por que todo mundo fala que a voz do Caputino faz do Pelps? Nada a ver, velho. Porque o pessoal não tem ouvidos. Oi? Todo mundo ficou no silêncio, mó... É, porque ninguém tem ouvidos. É verdade. Você acabou de falar, é verdade. É que o Pelps a gente é irmão, na verdade. Bora, 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 bora. Nossa, não devia ter revelado isso. Desculpa, revelei. Não sei, meu x, está em live? Não estou não, meu. Eu tenho que ir para a faculdade daqui a pouco. Nossa, o cara estuda, velho. Que nojo, velho. Que nojo. Estou brincando. Ele tem futuro. É. Hambúrguer! Tá, tá, tá. Ele está muito feliz. Esse é o completo já, esse é o completo, mano. Lançou hoje. Tá. É muita coisa. É muita coisa que tem que juntar. Pão. Tem que cortar o pão também? Tem que cortar o... Não. O queijo e o hambúrguer. Ah, essa aqui a gente jogou já. Ah, hambúrguer é comigo. Vai, calma. Tá fácil, pessoal. Tá fácil, tranquilo. Tá, eu vou trabalhar. Facilidade, tranquilidade. Ó, corta a carne aí alguém. Ó, corta o queijo aí. Ó, o pão aí também. Duas carnes e dois... Não precisa de tanto queijo. Eu vou botar o pão no prato. Vou botar o pão em todos os pratos. Nossa, cagada. Não precisa de mais. Pão em todos os pratos. Coloquei pra fritar sem querer. Tá, calma, calma, calma. Tá, tá. Tá balançando muito. O que que tá acontecendo? Eu vou botar um queijo no hambúrguer já. Já prepara a carne aí. Já prepara a carne aí. Já prepara a carne aí. Ó, tô girando. Ah, tô preso. Presta atenção no pedido. Tem uns que é só carne. Um pronto, um pronto. Só entregar esse. Mais um pronto aqui, ó. Então, não tem ninguém. Eu vou entregar, eu vou entregar. Eu tô aqui. Deixa aqui, ó, arrombado. O Capitino tá lá. Tá louco. A gente vai chamar de arrombado. Corta as carnes aí. Corta as carnes aí. Boa, 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 boa. É, carne e hambúrguer sempre vai ter, né? Aqui. Corta o queijo. A carne sempre vai ter, mas o queijo às vezes não tem, né? Então, daí... Então, é só o queijo ao menos... Entrega. Tem um pronto aqui, só de carne. Tem um pronto só de carne. Boa, boa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse carne e queijo também. Vou entregar. Entreguei. Carne e queijo. Entrega o carne e queijo aí. Entrega o carne e queijo. Carne e queijo tá saindo. Os pratos já tá pra lavar. Vou ajudar a lavar. Boa, boa, boa. Trabalha na equipe. Duas mãozinhas. Melhor que uma mãozinha. Correção duas. Não uma mãozinha. Nossa, eu... Calma, calma. Ó, carne e queijo. Entrega o carne e queijo de alguém, porra! É o cara que tá lá, o macaco! Ó, onde que tá essa bosta? Puto cara sério! Agora eu entrego. Agora eu entrego. Esse também. Esse também. Ah, meu. Pau, 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 pau! Vai, vai. Eu botei um tratado lá. Me dá, me dá um negócio mal. Eu passo mal nesse jogo, velho, de verdade. Cadê o prato, cadê o prato, ó. Aí. Vou cortar mais queijo, vou cortar mais queijo. Eu tenho que trabalhar na montagem aqui, porque não dá, mano. Pau, pau, pau. Eu já montei aqui, eu faço só o prato aqui. Ó, vai sair aí, deixa eu cortar, hein. Ó, já tô entregando isso aqui, gente. Boa. Os hambúrgueres, os lanches tão sendo feitos. Os lanches não, os hambúrgueres, os pão, carne, carne. Pão no prato, pessoal. Pão no prato. Vai, cadê o pão? Pão no prato, pão no prato. Pão no prato. Já tá pronto aí esse bife, velho. Pronto aqui, só entregar isso aqui. Entregando. Prato sujo aqui, se alguém puder lavar. Fala queijo, por favor. Prato sujo, São Xujo. Eu falei errado. Perfeito, perfeito. Eu falei devagar. É, tem dois de queijo, vou cortar mais um queijo aqui. Tá, perfeito. Prato saindo, prato saindo. Prato, prato, prato. Já tem um bife pronto, hein. Já tem um bife pronto. Prato de queijo, é... Eu preciso só no pão, só no pão, só no pão. Só no pão. Que isso, mas colocaram... Ponto na mão, entrega, 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 entrega. Aqui, aqui, aqui. Ai, me chutaram. Cadê os pratos? Não tem prato. Eu lavo, tô lavando mais prato. Cadê o corte, cadê o corte? Cadê a carne fazendo? Por que que eu não tô ouvindo o xiii? Tem que ter carne fazendo aí, porra. Ah, falta carne cortada também, né, rapaziada? Eu tô no prato, eu tô no prato, entrega. Trabalhei mais uma. O macaque tirou. Trabalhei mais uma. Eu tô cortando mais... Eu tirei o quê que eu tirei? Tá saindo mais um aqui, tá saindo mais um completo. Tô preparando os pratos. Vou botar o pão, mano. O prato tá aí em cima. Deixa o prato que eu vou botar pão, queridão. Boa, 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 boa. Tá saindo um pronto aqui só com carne, um pronto só com carne. Preciso de mais um só com carne, pessoal. Segundo só com carne pronto, só entregar, só entregar. Só entregar, só entregar. Pode mandar. Só entregar, precisa de queijo, queijo. Corta aí se for possível. Queijo, queijo. Lava aí não, queridão. Fala com jeito. Cortei aqui. Tá pronto, só entregar. Tô indo, tô indo, tô indo. Boa, 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 mais pratos sujos, tão sujo. Perfeito, perfeito. Isso aí. Mais um hambúrguer, bota o pão aqui, bota o pão aqui, por favor, se for possível. Bota o cão virou chinês, cara. Bota o pão aqui, por favor, pão aqui, por favor, tô precisando. Tô pegando pão, tô pegando pão. Perfeito, mais um pulo. Tô botando mais, ó, tô botando mais. Botei mais um aqui. Coloquei pão. Ok, 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 ok. Tô lavando os pratos. Fala com aquela pão, só de carne, só de carne. Muito bom, muito bom. Só de carne saindo, só de carne saindo, saindo, saiu. Muito bom. Precisa de queijo, precisa de queijo, se for possível. Eu botei o prato no chão sem querer. Preciso de um prato. Tá, 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 só carne, precisa de mais um só carne. Perfeito, saiu. Ai! Prato pra lavar, pronto pra lavar. Tropecei, tropecei. Saiu, saiu, saiu. Preciso de carne, remessa umas carnes pra cá. Remessa umas carnes pra cá. Ok, 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 o prato vai vim, o prato vai vim. 30 segundos. Perfeito, carne cortando. Prato, prato. Peguei prato, no prato, pronto. Pega o prato, pega o prato, pão, 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 pão. Perfeito, perfeito, faz a entrega, faz a entrega, faz a entrega. Faz a entrega alguém aqui embaixo, faz a entrega. Eu vou fazer. Preciso de prato, preciso de prato. Prato indo. Tem mais um aí, o bife aí, pode fazer. Mais um. Preciso de queijo, precisa de queijo, precisa de queijo. Pega esse queijo aí, pega esse queijo aí e bota ali, ponta. Só entregar, só entregar, só entregar. Que isso, que isso? Caralho! Mandamos muito, cara, que... Nossa! Melhor hamburgueria do Brasil, velho. Pô, na moral, vamos abrir uma hamburgueria falando a real? Vamos, vamos mesmo. Por favor, velho. É bom demais, mano. Você é louco. Esse jogo é muito bom, dá vontade de ser chefe de cozinha, mas também dá vontade de matar os amigos. Dá. Isso. Alas, já pensou em participar do Masterchef? Isso é ruim e bom ao mesmo tempo. Alas, fez gastronomia. Dá moral, eu quero ir pra minha cozinha mandar um hamburgão agora, velho. Sabe que não é nem um pouco legal. Ah, não, ele fez gastronomia, ele deve gostar. Gosto, gosto. Você faz aqueles artesanal, é isso? Tem que voltar pro castelo, tem que voltar pro castelo. Ah, mas você cozinha? Ah, não. Não mais. Ah. Porra. Hoje em dia eu tenho cozinheiro. E seu cozinho, eu como? E agora, qual vai ser a voz do pepino moço? Ah, não vou ser, eu tô com sem voz já. Como você sabe o teu pepino monstro? Eu não sei, eu não sei de nada. Vai, fala aí. Vamos corajosos, chefes. Vocês estão inteiros. Kevin, não achava que eu conseguia vir. O que? Não achava mesmo. Mas eu sabia que vocês dariam um jeito. E vejo como suas habilidades se aprimoraram. Não é só o seu balão que faz voos cada vez mais altos. Mas ainda há muito a ser feito. Os pão de mo... É, não deu pra ler. Talvez as terras estranhas ao leste abriguem. O segredo para acabar com a larica deles. O que é a larica? Mas há rumores curiosos sobre o lugar. Muitos mentos e lendas. Vocês se arriscariam? Vai ter um monte de maconheiro lá. Sim. Oh, meus ousados gastrônomos. Você é muito ousado mesmo. Bem, não importa o que aconteça. Fiquem juntos. Lembre-se de que nem tudo é o que parece no reino das cebolas. Como assim? Vambora, vambora, vambora. É que nem tudo é cebola. Não, peraí. Como assim? Entendi também o que ele quis dizer. Eu reino é da cebola, mas não tem essa cebola. Larica. Fala pro Alan de liberar o host pra vocês liberarem os skins também. Liberar o quê? Como assim liberar o host? Não tem como, porque o jogo tá no meu. A gente vai voltar desde o começo do jogo, não do... Que skin? Nossa. Que skin? Nossa, eu tô tendo. Que skin? Como assim, Alan? Eu não sei, eu não sei o que ele tá falando de skin, não. Não acredito. Eu tô muito triste, velho. Mundo 3. Mundo 3. Pessoal, mundo 3. 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 M settled 3. Mundo 4. Mundo 4. Mundo 3. Tem que prender, tem que prender, tem que prender. O que que faz com a massa? O tempo não tá rolando ainda. Corta, corta a massa no... Isso, isso. Ah, tem que cortar a massa. Caralho, faz todo sentido. Tem que cortar a massa? Tem, tem. Põe a massa aí. Ah, acho que é isso aí, coloca no forno. Ah, prendi, prendi, prendi. Corta massa, coloca aqui. Ah, mano. Ah, levioção. Nossa, eu vou mandar um vingado no levio rolo em alguém. Ó, tem uma pizza pronta aqui, ó. Pizza pronta, vou botar no prato. É uma mini pizza, né? Coloca no forno isso aí também. Calma aí que o Harry Potter tá pedindo ali, só um pouquinho. Foi, foi. Entreguei pra ele. Só falta o queijo na outra ali. Isso aqui tá pra fazer também, beleza. Tá, eu vou trabalhar no queijo aqui nessa tábua da direita. Tem um prontinho aqui, ó. Eu vou cuidar do prato, Luiz, eu vou cuidar do prato. Ó, os queijos estão tudo aqui, ó. Na tábua da direita. Ah, me deram um vingado de laviola. Nossa, eu fiquei no melhor lugar. Nossa, deu bom, deu bom, deu bom. Tô preso. Preciso de prato. Gente, gente, pelo amor de Deus. Que que tá faltando aí? Eu preciso de levar pra prato. É, é, é. Ó, botaram a massa num canto ali que eu não consigo alcançar ali, que eu sou baixinho. Não, não dá. Calma, calma. Calma, calma. Obrigado, obrigado. Lavei dois pratos. Pinta foi pro forno, foi uma completa pro forno. Lavei dois pratos. Foi mais uma pro forno. Ok, duas pizzas no forno. Ok, ok, ok. Precisa de massa aqui pra bater. Deixa eu bater massa, calma aí. Eu tô lavando. Ok. Mais um prato. Tem um prato no chão aí, galera. Só entregar, só entregar, só entregar. Oh, 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 oh. Não, fiquei preso. Foi, 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 foi. Ah, droga. E agora? Mano, deixa os tomates... Ai, ai, sai. Com licença, eu quero entregar aqui. Ou não. Coloca aqui. Ó, tem mais uma pizza pronta aqui. Saindo, 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 saindo. Vamos lavar os pratos, vamos lavar os pratos. Deixa as massas abertas, os tomates cortados. Usa da esquerda pra massa, direita tomate e esquerda tomate. Vamos colocar nesse queijo, por quê? Ah, tá. Tem que cortar. Tira esse queijo daqui, ó. Tira o queijo, deixa o queijo... Mano, o queijo tem que ficar ali, na verdade. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Tira a pizza! Tirei, né? Tirei, né? Porque não é meu dever isso aí. Mais uma completa pro forno. Opa, passou. Opa. Agora ficou lá. Ok, mais um pratinho aqui. Peraí, isso aqui eu tô fazendo ainda. Pratinho aqui. Vai vir um prato sujo. Pega as massas, pega as massas. Caralho, mas esses bruxos comem pra porra, velho. Só botar no forno, essa daqui, ó. Só botar no forno. Ok, ok, ok. Cadê? Deixa eu colocar no prato. Coloca aí, coloca aí. Joguei o tomate sem querer, põe errado. Não, não, põe o prato no forno, né, cara. Mano, o cara botou a pizza no prato. Ai, cara, me entregaram errado, meu. Quem entregou errado? Porque o Luiz botou a pizza crua no prato. Eu pensei, ah, vai vir alguém que quer a pizza crua. É, com certeza. Eles são bruxos, eles são bruxos. Eles podem eles mesmo assar, vai saber. Dá um queijo, dá um queijo, dá um queijo. Eles mandam um Lumos ali e daí assa a pizza. Queijo na pizza, queijo na pizza aqui da esquerda. Queijo na pizza aqui. Pronto. Caralho, de onde vem esse queijo? É magia, velho. É Hogwarts. Bate mais queijo aqui. Lebrato. Tem uma pizza pronta aqui, basicamente. Bota no forno, bota no forno. Ai. Peraí, peraí. Calma, vai dar um Levionce aí. Esse queijinho aqui tá no ponto cego. Esse queijinho aqui tá no ponto cego. Peraí daqui, ó. Meu Deus, o que que eu fiz? Meu tomate desapareceu. Não, não, não. Eu sem querer aqui, velho, porque alguém me encurrou. Você pode tirar os bagulho cortados de cima da tábua? Esse cara é muito bom. Dá o tomate, porra! Aqui, o tomate aqui. Calma aí que tá saindo mais uma mini pizza aqui. Pizza pronta ali, só fazer. Bate o tomate, bate o tomate. Tem uma pizza pronta, bota no forno. Calma, irmão. Calma, irmão. Não sou teu irmão, hein. Caralho. Tá tudo sujo, tá tudo sujo, tá tudo sujo. Não, tudo bem, Alan. Não fala comigo. Tá, você coloca no prato aqui depois. Mensagem errada, mano. Mensagem errada. Não, 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 não. O cara colocou o tomate. Pensou de um prato, não tem prato. Vai, vai, vai. Prendi o prato. Gente, eu peguei a pizza na mão. Tá quente, quente prato. Saiu, saiu. Tá aqui o prato, porra. Bota aí, então. Oi, irmão. Eu não sei, não é saiu, irmão. Acho que deu, acho que deu, acho que deu, acho que deu, acho que deu. Eu não tenho coragem de falar duas vezes também. Deu sim, deu sim. Nossa, cara, ele falou irmão só pra ver se eu xinguei. Deu, 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 ok. Falei mesmo só pra testar, era só pra testar se ele ia falar alguma coisa. Tá, é isso aí, é isso aí, ó. Caralho, mano. Imagina só se tivesse uma fase de Hogwarts e você liberasse Harry Potter. Ia ser bem legal, né? Imagina. Ah, não. É o seguinte, é o seguinte. Você viu Dumbledore fazendo a cozinha. Ah, não, velho. Nossa, eu tô muito doente. Vamos imaginar, vai. Harry Potter meio Rony Weasley. Me escuta, me escuta, me escuta. Vamo fazer, vamo fazer o, 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 todo o Misanplace antes, porque até... Não é todo nível que tem o... Esse daqui tá contando já, não é todo nível. Pera, onde é que corta? O queijo não corta. Esse daqui tem um portal, hein. Tem a chave de portal. Tem que pegar a chave de portal. Tem que pegar a chave de portal. Alguém já caiu, eu não sei como. É... Lagou. Trabalha na carne aí, alguém, velho. Alguém precisa... Lagou. Cadê eu? Voltei. O queijo tem em algum... Gente, alguém corta a carne aí. Corta as carnes. Corta aí. Pau, 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 pau. Um tem alface. Um tem alface, eu vou colocar no do queijo aqui, ó. Pau, pau, pau. Preciso de um de queijo, preciso de um queijo cortado. Pô, aqui tem muita carne na escada, idiota. Gente, por que tem muita carne? É verdade. Que porra é? Porque é o sangue carne que ele precisa. Você não sei se você presta atenção? Alface não pre... Meu Deus. Tem problema. Caiu a escada ali, pessoal. Caiu a escada. Essas escadas de Hogwarts são nada seguros. Na moral. Na moral. As escadas de Hogwarts. Sem problema. Sem problema. As escadas de Hogwarts. Você tem problemas? Eu tenho, eu tenho. Gente, é incrível que... Nossa, vocês não tem capacidade mental mesmo, né? O lanche pronto há três horas ninguém... Ele tá xingando a gente, gente. Vocês conseguem cortar carne de preferência? Ah, é que ele é o bonzão mesmo, né? Ele é o bonzão. Nossa, desculpa. Eu tentei o meu melhor. Ah, mas eu não sou bom o suficiente pra você, então é isso. Comigo, alguém! Jogou a carne na minha cara. Jogou a carne na minha cara. Não, eu joguei a carne nas suas costas e você tropeçou ali, velho. Não entendi. Não entendi mesmo. Tá, tô feitando hambúrguer. Meu Deus. Pegaram a minha carne que eu coloquei pra feitar. Pegaram a minha frigideira. Acabei esquecendo. Meu Deus, sem querer. Entrei no portal sem querer. Gente, cadê os pratos? Cadê os pratos? Tá, tem um pronto. É, então. Eu ia colocar um prato aqui. Tá, tem um pronto. Que é só... Tira a carne. Tira a carne. Tira a carne. Cadê? Eu vou colocar aqui. Eu não tô entendendo. A carne queimando. Carne queimando. Ok. Ok, calma. Deixa eu colocar a frigideira aqui. Perfeito, perfeito. Mano, para de jogar. Não, não, não. Era só pão e bife. Não, tem um pão. Falta queijo. Queijo, queijo. Corta queijo, alguém. Não, esse aqui tá quase acabando o pedido. Eu caí. Alguém me empurrou. Quem foi que me empurrou? Alguém bem sujo. Ah, esse aqui tá pronto, não tá? Não tá pronto, só com queijo. Bota aí. Bota, bota. Pode levar lá. Boa, boa, boa. Vai dar certo, vai dar certo. Queijo, queijo, pessoal. Queijo. Tem um só carne para entregar. Tem um só carne para entregar. Então, eu ia entregar, mas alguém me empurrou. Nossa, fudeu. Perdemos um pedido. Perdemos um pedido. Perdemos um pedido. Tá, tá. Queijo na mão. Perdemos lá. Perdemos pontos. Falta um hambúrguer. Eu tô fazendo as carnes, mano. Não sei se... Toma aí. Tô jogando carne. Não sei onde é que tá jogando, né, queridão? Pega aí, pega aí. Coloca aí para fazer. Para de jogar coisa na escada! Gente, faltam só pão e carne. Pão e carne. Quer dizer... É. Coloquei para cortar aí. Ah, não. Não cai. Não cai. Não cai. Pô, essa aí tá na peixe deira. Olha lá. Põe carne vai acabar. Vai, vai, vai. Quase. Boa. Gente, prato, prato, prato. Eu saí no... Não queria sair. Aqui tem carne. Mano, não é mais fácil eles usarem o feitiço para chamar o prato do que a gente ficar levando para eles? Eu também acho, né? Mas eles são uns preguiçosos do caralho. Caralho, eles devem estar no primeiro ano, mano. Aqui pariu, a escadinha muda na hora. Eu preciso entregar esse? Não, preciso de... Axioprato! Queijo! Não funcionou. Preciso de queijo. Preciso de queijo. Preciso de queijo. Corta um queijo aí, alguém. Ele tá esfriando o hambúrguer, velho. Corta o queijo. Meu Deus. O que você tá fazendo, velho? Ninguém corta o queijo. Cadê o prato? Por que você tava com o hambúrguer na mão sem o prato? Porque eu esqueci. Eu entreguei os pratos tudo ali, velho. Rapaziada, tem muito hambúrguer aqui já feito. Não tem nenhum... Aí, ó. Queijo aqui. Eu já consigo... Prato aí, Cridó. Ó o prato aí do teu lado. Prato de prato. Calma, esqueci do prato. Esqueci o prato. Mas tem um hambúrguer aqui que foi... Pãozinho, pãozinho de sujeira. Esse aqui foi meu ruim, né? Esse aqui foi meu ruim, eu diria. Não, não, não. Tá bom. Tem um só carne. Tem um só carne pra entregar. Só carne. Só carne. Entregue, entregue, entregue. Eu entreguei. Só carne, mas não foi. Esse aqui precisa... Eu faço que nem precisava. Fui eu sem querer. Não precisa, não precisa entregar isso. Ah, agora precisa. Agora precisa. Tá. Então vai, então vai, vai. Três segundos. Não, tira o pão! Tira o pão! O que você jogou aquele pão sozinho ali, velho? Ah, mano. Quase, quase, quase. Foi bom. Faltou só um pouquinho de... De...